Maquete nível de domínio online, não, esse aqui eu já fiz, esse aqui eu já fiz, esse aqui eu tenho que fazer essa aqui que é alvo elusivo Olha rapaz, olha aí Ih, fogadão aí Nossa, véia Caraca, mano Esses são os objetivos, galera, ilusivos, como eles botam aqui São objetivos que aparecem de vez em quando só Tem uma app agora no celular que você pode baixar e você recebe as informações quando vão chegando alvos novos Tipo como se você fosse o assassino mesmo e você recebe a notificação ali falando, novo alvo chegou na Itália, não sei o que e tal Então eu recebi a notificação, esse aqui eles normalmente ficam por 7 dias Então eu vou ter que matar ele aqui por ele não tá querendo gravar o comercial, mano Lembrando que o Ritma, galera, ele tá disponível de duas maneiras Você pode comprar ele por episódio, tá? No caso já foram lançados até agora 3 episódios É... se eu não me engano é Paris, Itália e Marrakech Vai sair ainda Estados Unidos, Japão Acho que isso é mais um Ou você pode comprar a versão completa Que já vem com os episódios que já foram lançados E você depois já baixando separadamente cada episódio Aqui ó, vamos lá Aqui é o seguinte, aqui é um... Aqui eu já sei que tem uns apartamentos aqui E meu quarto aqui, minha arma fica aqui ó Fica aqui ó, tá vendo? Deixa eu trancar Não acredito Ah bom, eu tenho a chave Eu ia falar, nossa velho, esconderijo, mas não tem a chave? Como assim? Aí eu fecho aqui Olha quem tá aqui Ó quem tá aqui Olha quem tá aqui Rapaz, mas eu tenho que tomar cuidado Porque aqui é o seguinte Vou botar um trambolho desse aqui pra fora Alguém vai me ver Tá ali embaixo ainda ó, visivelmente armado Então o que a gente faz aqui? Como é que era? Aqui ó, a gente joga aqui Vamos lá fora Vamos primeiro dar um bizu aqui Pra ver o que tá acontecendo Aqui, aqui é uma... Em teoria é uma área restrita ó Aqui, porque aqui dentro Faz parte do... Do negócio do cara Eu vou descer aqui ó Ninguém me viu Pá Desci, valeu, falou Puta que pariu Tô saindo, tô saindo, tô saindo, tô saindo Tô saindo, tô saindo Não, não, não Não, 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 caralho Não, eu vou matar essa mulher, mano Só de raiva eu vou matar essa mulher, velho Tô cagando depois pro resultado da missão Eu vou ser modo... Eu vou ser... Ah, eu posso pegar a roupa dela, né? Será que eu posso pegar a roupa dela? Vai, 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 vai Joguei na cabeça Vamos, vamos Valeu Pegar cartão da mão Vai, 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 vai Neutraliza isso aqui Neutralizou Vai, pegou a roupa dele Vai, 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 pega, pega, cacete Pega Ai, meu Deus Onde é que eu guardo esse cara? Ai, caralho Onde é que eu guardo ele? Vou ver este ar aqui Daqui Pronto, a gente guarda ele E, mano, pra não dar merda Não, não, não Mas levanta, rapaz Levanta, homem Por que você tá andando aqui? Pra não dar merda Pra não dar merda Eu vou guardar a mulher lá também Vai, né? Vai que aparece alguém Será que os caras deixam passar por aqui? Opa Não, beleza Beleza Os que tem um pontinho branco na cabeça Lembrando que eles são É, vamos dizer assim Ou chefes São pessoas que já tem Um conhecimento maior Do pessoal que trabalha, né? Na casa Então já tem que tomar mais cuidado Ó, você tem que escutar às vezes as conversas Porque eles passam informações também Importante Eu quero pegar uma de segurança, velho A parada é conseguir uma roupinha de segurança Dessa Ó, aqueles dois lá conhecem Aqueles dois lá conhecem Eu tenho que ficar fora da Ó, esse aqui é do hotel Hello, sir Ó, eles estão voltando, eles estão voltando Ó, esses dois aqui não me conhecem Ó, aí Falou comigo, beleza Passei Não é comigo Entendeu? Eu vou entrando Vou entrando Vamos achar esse maluco Tem que achar onde eles estão gravando Esse comercial A parada é pegar sempre uma roupa Que te dê acesso a A boa parte do maluco Tem zona que é restrita e você não consegue passar Ó, aqui eu já sei que tem um lugar pra Desolvar os corpos Vamos ver aqui embaixo Disfarce já tá em uso Beleza Já tem o mesmo disfarce Tá aqui Aquele ali é do garçom Deixa eu dar uma olhada Só aqui no local Ver se não vai aparecer ninguém de surpresa Senão aí eu tenho que Ó, tá vendo? Tem dois ali Porque se eu pegar aquele cara que tá ali Eles escutam, entendeu? Ó, ó, ó Tá pedindo pra Pra dar uma carcada nele, ó O problema é que se eu pegar ele Os outros dois que estão ali vão escutar, mano Ó, tá vindo aqui, ó O cara ainda Puta que pariu Puta que pariu O cara tá vindo, mano Deixa eu ver o que tem pra cá Deixa eu dar um cocôzinho Pá, acabou Valeu Olha, rapaz Olha aí Olha, isso aqui eu não tinha vindo não Essa parte aqui é nova Vamos tentar sabotar aqui essa porra Eu tenho chave Ah, tenho Rápido, rápido, rápido Vai, tá vendo o que que aconteceu Por que que tá ligado Ele tá sozinho aqui na sala Ó, beleza Ele tá vindo pra lá Levar ele embora Não, não sai não, mano Queria pegar essa roupa aí Desse Desse cara aí, velho Será que ele vai ficar aqui na garagem? Deixa eu tentar dar um rolê por aqui Aqui tem um bagulhinho Oh, shit Motherfucker E aí, o cara cheio de marrinha pra cima de mim Mano, a parada aqui vai ser a seguinte Puta que pariu Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse cara aí Não que eu queira as coisas dele Só falta vir o outro ali também Vai lá, vai Desface Opa, aqui tem um cartão Ô, biolaboratório, mano Pô, esse cara é... Cientista, velho Vamos deixar a outra roupa aqui Pra se a gente precisar trocar rápido Já sei que tá aqui Ah, mano Ele veio fumar, velho Aqui é... Então, ó Ó, vou entrar no biolaboratório, ó Ó Ai, caralho Puta que me pariu, velho Não posso passar aqui, não Não posso passar pela revista, não Tá maluco? Tenho que guardar minha arma Onde que eu vou guardar minha arma, rapaz? E agora? Não tem lugar aqui pra deixar a arma, não? Puta que pariu Rapaz, eu... Tem que achar o cara, o ator lá, velho Não tô... Pera aí, vamos atrás do ator Queria ter alguém pra perguntar aqui, pra falar Aqui, ó Aqui é o parque do hotel Jardim Bom que com essa roupa aqui Ninguém vai me... Me questionar Mano, cientista Andando no meio do bagulho, velho Não, não preciso... Envenenar esse maluco, não Ou sim Caraca, mano Já que eles tão... Opa, eu fui filmado Não tem problema, não Tem uma câmera aqui em cima de mim Gente, eu tô rodando Pra ver se eu acho O maluco Ah lá, lá, ele lá, ah lá Ah lá, tão gravando lá, tá vendo? Ah lá, eles lá Ah lá, lá, tá vendo? Ah não, tá gravando não, mano Nossa, achei que tava alguém gravando Mas é um mímico Um cara fazendo palhaçada Cara, que eu vou dar na cozinha aqui Ai, 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 caralho Puta que pariu Vai chamar ajuda Não, 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 não Aí, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora que agora vão ver os caras em cima de mim Volta aí Aqui é o meu quartinho Onde tudo começou Fala que não dá pra subir aí, mano Aqui, minha arma aqui, ó Viu, gente? Pra vocês entenderem Fui lá Fui lá, dei um rolê E pá Aqui Tá minha arma Quero saber onde é que tá rolando essa gravação, velho Eu pensava achar o outro ator Pra poder Ó, vamos causar Vamos causar, ó Ó, se liga Olha como é que causa aqui nessa porra, ó Vou achar todo mundo maluco Quer ver? Então vem aqui Pega a arma aqui Aí você vem aqui no sapatinho, ó Pá Aí tá vendo o maluco lá no final, lá, ó Ó, ó Assim, ó Pum Tá vendo? Aqui, ó Aqui você causa Aí você volta pra cá Pá Aí larga aqui a arma Pronto Aí vem aqui Que a gente desce Pode levantar, filho Pode levantar Faca eu vou deixar aí Vou pegar não Opa, olha aqui E aí, mais uma pistola O cenário é grande, velho O cenário é grande, bagarai Pronto Virei Virei da igreja Agora O maluco ali Acho que são segurança, velho O negócio é onde eu vi Uma movimentação esquisita Pô, pior que eu achar o cara Nesse mapa aqui O mapa é gigante, mano Virei ali perto do pier ali Eu tenho que achar aquele ator Coadjuvante Ele que vai me passar a informação Porque em teoria Vai gravar com ele Aqui é a parte da Que vai ter uma Uma espécie de uma entrada Pra Pra mina Onde os caras Estão fazendo lá Os contrabandos dele Vai ter um segurança Ai não, tá 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 de boa Pior que eu tenho O cartão do laboratório Isso que é da hora Eu peguei daquele cientista Lá Olha lá, viu Vai falar Caralho O que que tá um padre Fazendo aqui, mano Pior que isso daí Tá conversando com alguém, né Tá conversando com a galera Aí, mano Vaza daqui Já valeu Tchau Mano, eu vou dentro do hotel, velho Eu vou dentro do hotel Vou dar um rolê por dentro do hotel Porque pra mim Esse cara tá lá pro hotel Aqui tem os caminhos secretos Aqui Aqui é essa parede aqui Na minha frente Se eu quebrar Eu dou também a entrada Pra lá Pra Pra essa garagem aí Rápido, rápido, rápido Merda Ai, ai, ai Agora vai ter corpo Pra levar lá pra dentro, hein Ah, merda Merda Uf Pensei que tava vindo aqui Não, não, não Pega, 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 pega 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 o corpo Gente, eu tô cagando agora Pra matar civil Matar coisa, mano Eu quero fazer o objetivo Quero matar o cara lá E vazar, mano Pronto Olha aí Filhantes de corpos Que nós Que nós construímos Agora eu tô de segurança, moleque Agora eu acho que eu vou ter Um pouquinho mais de acesso Só que, mano Vamos voltar lá pra cima Opa Vamos não Vamos não Puta que pariu E agora, mano Olha ali Ah, olha ali Ai, achei 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 Puta que pariu Sem querer, mano Que cagada Aí Volta, volta Volta, volta Mano, o cara tá aqui, velho O cara tá com dois seguranças Ali, ali, ali Bora, galera Bora, bora Bora ou não? Puta merda, velho Corre, nego Corre, caralho Fudeu 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 Ah, mano Eu não acredito Até onde eu vim parar Que puta Que pariu Que lindo, velho Que lindo Opa Tudo bom, tio? Merda Vai rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Mas se você voltar Tu vai morrer Pensa bem Se você voltar Tu vai morrer Valeu Valeu Vai, porra Bota esse cara aí dentro, mano Já tô com o disfarce de Guardar arma Isso Agora a gente tem que procurar o que? Uma saída Tá lá, tá lá Meu objetivo lá, ó Vambora, ó Vamos que vamos, Duda Vamos 100 metros 100 metros pra glória Ei, caralho Vai, vambora 90 É hoje Puta, é o primeiro ilusivo Que eu vou conseguir, mano Vamos, olha o carro ali, ó Vou de jardineiro Não é comigo Cara, e se eu não abro aquela porta ali Antes de atirar, mano Vocês viram como é que você tem que pensar Nessas paradas aí já? Eu dei cagada que já dava naquele Naquele prédiozinho lá, mano Ó, eu vou conseguir, caralho Vou conseguir Vou de fusca, porra Vou de fusca Porra, valeu Falou Sapienza Olha aí, moleque Mission accomplished Hoje sim Aí está, ó Primeira missão ilusiva Não, ó Sensacional, velho Sensacional Cabe praticamente um Silent Assassin Batei a galerinha Batei a galerinha Mas Tá aí, gente Então se você gostou Dá aquele like E lembra sempre Que o novo canal do BBB2 Que é Duda BBB2 Oficial Valeu, galera Um abração Valeu Até o próximo objetivo De Ritma Valeu